para a moçada que vai ver esses tiros eu gostaria de registrar a distância apesar da máquina tá no topo do zoom eu acredito que deve ter uns quase 15 metros de onde eu estou até o alvo proposto a rolha daquela garrafa de vinho beleza cheguei muito perto até agora mas ainda não acertei vamos continuar oi a 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